Música Mú chegando aqui com mais um vídeo no canal do Gamer2Gamer Galera, desta vez a gente vai conferir aqui o início de gameplay do jogo Awaken Astral Blade Esse jogo aqui que tá saindo para Playstation 5 e PC Diz ali que teria uma versão de Playstation 4, mas até o momento nada né Até onde eu tô gravando aqui, lançando o vídeo pra vocês Tô gravando aqui no dia 25 de outubro né, não sei se o vídeo vai sair um pouco depois Então já vou avisando aqui da data que eu tô gravando E é isso galera, vamos conferir aqui esse jogo que faz parte lá do China Hero Project Então é um jogo chinês aí, que tem um apoio lá da Sony né, com a Playstation Vamos iniciar aqui, e é isso, vamos curtir o game Conferir aqui pela primeira vez né, tô pegando aqui pela primeira vez o jogo O início de gameplay né, pra curtir junto com vocês E é isso, vamos jogar aqui no modo normal O início de gameplay né, tô pegando aqui no mundo Combat Bionic Tania from Orson Technologies Serial number OSCR104 Is requesting to speak with the commander of the command center To deliver a duty report This is commander Dr. Hervius Tani, you report directly to me So you can be more casual How is it going? Father, I've reached the designated spot At the edge of the Darkmest Rainforest The Karpus Energy Index here is obviously higher than normal I can feel it I'm getting ready to explore further as planned The advanced team discovered the relic of a 500-year-old city, Yatcha Hidden deep in the Darkmest Rainforest And a royal altar in the city I believe it could be the Karpus Energy Bursting Point Collecting data from these energy bursting points Is important for Orson Technologies To further research and optimize our use of Karpus Energy You are my pride, dear Tani You're the only one who can complete this quest So don't let me down Your arms were transformed with nanomaterials When we optimized you last time, remember? The default weapon is an engineering sword Your preferred one But you can try using different weapons later on Alright, stay safe And remember to protect yourself Keep in touch, Tani Bom, pessoal A gente já teve uma introdução aí da história do jogo, né? A gente tá com a nossa personagem aqui, a Tânia E ali tem o Dr. Irvus Acho que é Irvus Ou Irvus aí Que é o pai dela ali Trocando uma ideia Falando que ela que Que só ela pode cumprir aqui O objetivo que a gente tem, né? Então aqui o controle bem intuitivo Quadrada Aqui a gente dá essa espadada X pula Bolinha não faz nada Triângulo também não Aqui o R1 Ela dá um dashzinho pra frente Tipo uma esquiva L1 ainda nada L2, R2 Nada também Touch A gente abre aqui O menu de habilidades Itens Micellanes aqui, né? Dicas E o mapa aqui do jogo, beleza? Esse jogo aqui O Awakening Ele serve o estilo De jogo Metroidvania Pelo que eu entendi Ele é um conto de fadas Sombrio, né? Pela descrição do jogo Vocês estão vendo aí Que o visual do jogo É bem bonito, né? E aí ele faz parte lá Do China Hero Project E é como eu falei Que é os Indies de luxo, né? Esse aqui seria um Indie de luxo A fruta da lua De arco-íris Vamos descer aqui Joguei bem bonito A jogabilidade está bem intuitiva Ó, tem um gatinho aqui Vamos mexer no gatinho Investigar E é isso E aproveitando, galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreva aqui no nosso canal Do Gamer2Gamer Que a gente sempre está trazendo Vários jogos aí Vários lançamentos Tanto Indie Quanto jogos mais grandes aí, né? Os AAA Como o pessoal diz, né? É mais difícil de trazer AAA, né? Que a gente está Ainda é recente É nosso projeto Do canal E nosso site Lembrando Acessa também lá O nosso site Gamertogamer.com.br Pra vocês ficarem por dentro De todas as notícias Do mundo dos games A gente também traz As nossas resenhas lá De jogos recentes Também alguns jogos Mais antigos Tem conteúdo original também Ó, esquivinha aqui E aí a gente ataca Show de bola A gente também traz conteúdos lá, né? Que a gente tem o nosso formato lá O GTG Originals, né? Que seria os posts originais Lá do Gamer2Gamer Que a gente monta matérias Que são bem legais aí Com várias curiosidades No mundo dos games Jogos antigos Os jogos que estão sumidos A gente faz listas também Várias coisas a gente faz lá Originais Então Além de conteúdo de notícias A gente tem o nosso conteúdo Também originais Que a gente traz Lá No nosso site Beleza? Então acompanha lá Deixa nos favoritos Se possível, né? Se não for incômodo pra vocês Que ajuda pra caramba A gente Ai, caramba Não consegui Pulei errado Calma aí Vamos voltar ali Vamos lá em cima Ah, tem um negócio Ah, tem um negocinho aqui também Liga Carpa Uma liga artificial Descoberta nas Ilhas Vorace Vou passando aqui Se vocês quiserem ler Já sabe, né? Dar aquele pause no vídeo Aqui é mais pra mostrar um pouco Do jogo aqui Início de gameplay Sem dar muito spoiler Vamos só o máximo possível No menor tempo possível, né? Pra não irritarem vocês aí Que eu sei que vocês não gostam De vídeo muito longo também, né? Mas vamos lá O jogo tá bem legal, hein, galera? Legal ver um Um jogo Do projeto Do China Hero Project, né? Que a Sony lá Com a Playstation Apoiando vários projetos Lá na China De jogos independentes Então é muito Muito legal ver, né? Jogos ganhando vida aí E com qualidade Usar a habilidade especial A gente pode aqui Fazer o combo, né? Opa, calma aí Fiz a... Aí, ó Tem esse aqui O que é que faz o combo Nós faz Aê, ó Esse aqui é legal, hein? Opa, não pausou Do nada, mano Aê, agora foi Agora foi Olha que da hora Que aí tem Apertar duas vezes O quadrado e tal Ah, e o P20 Recupera pra cima No direcional digital Aí, ó Passando Eita, pudeu Agora veio o bichão aqui, hein? Olha o bicho vindo, moleque Sai, sai, sai Ó Xiii Combinho bonito, hein? Vem Vai, não Vai, sai, sai, sai Vai, dá Ô, tá dando a esquiva aí, mano Mentira Jogo safado Aí, vamos finalizar Finishing Com bolinha ali Gostosinha Perdi um pouquinho de sangue, né? Mas de boa Tá de leve Ó Há mais mutantes na floresta Do que qualquer outra parte Da ilha Das ilhas É claro É claro É aqui que a energia carpas Está concentrada Então as plantas e animais Ficam expostos A níveis maiores de radiação Ah, então esse mundo aqui Ele tá Tá infestado aí De radiação, né? Pelo que dá pra entender Mas vamos lá História ali Bem simples Objetiva, né? Não tem muita coisa ali Diferente Assim Do que a gente já Caramba Apertei aqui no No terceiro, pô Tô errando o time ali, hein? Toma Aê Legalzinho o combo, hein? Gostosinho Tô curtindo aqui Vamos subindo aqui, ó Esse vídeo aqui Eu vou ficar mais comentando Nele Né? Geralmente eu vou dar aquela Concentrada no gameplay Mas aqui tá de boa Vamos comentando Falando aí com vocês Aqui minha experiência Esse jogo aqui tá bem legal, hein, galera? Curti aqui o Awaken Astral Blade Fica a recomendação aí pra vocês Por enquanto aí, né? Provavelmente ele deve ficar Exclusivo de Playstation Porque ele faz parte Nesse projeto, né? Que a Sony tá apoiando Mas ele tá disponível aí Para PC também Vamos ver se chega Uma versão de Playstation 4 também Tava listado Mas até agora só Saindo aí Para Playstation 5 Na detalhes aqui Página de caderno Beleza Vamos passar aqui, né? Deixa eu demorar muito Opa Olha que filho da mãe Escondido Queriam me pegar ali, ó Olá, a Tânia Aqui a personagem É bem ágil Calma aí Quero vir aqui Acho que tem coisa pra baixo, né? Tem, ó Aumento o poder de ataque Em 5% Será que dá pra gente mexer Nos itens? Ah, tá Ah, por enquanto não dá, né? Show Tem alguma coisa aqui pra baixo Que eu deixei passar Ah, tem, ó Tem um filho da mãe aqui, ó Safado Pilantra Aí, ó Ah, mas bichinho safado, hein? Safadinho Olha, tem um negocinho aqui, hein? O que que é isso? Crônicas da cidade de Jaja 4 Beleza A gente tem aqui também 3 peças Podem ser combinadas Para formar um cristal escarlate Beleza O que que é aqui? Opa, tem alguma coisa aqui, hein? Deixa eu ver Aqui ali a gente cai, né? Deixa eu dar uma vasculhada aqui no cenário Ver o que tem ali em cima, né? A gente não tá deixando nada pra trás Opa, tem que... Ah, tem que subir ali, né? Tem que vir por aqui Show de bola Vamos acompanhando aqui bonitamente Ah, tem uma plantinha aqui Vamos pegar, né? As orbzinhas aqui Que eu acho que... Ó, tem uma seta ali Eita Tem um bicho aqui, alguma coisa? Ah, tá O caminho aqui vinha por cima, né? A gente podia tanto ir por lá Quanto por cima Beleza É no outro caminho Ah, agora a gente tem como salvar Save point Show de bola Vamos aqui em habilidades A gente tem um item aqui Consumível Liga a capa Ah, tá Ele já tá aqui, né? Isso aqui é consumível Trajes Dá uma visão geral aqui, ó Tem outros trajes aqui Dá pra gente mudar? Velocidade de aquisição de Ether É aumentada Poder de ataque A velocidade são aumentadas em 3% Já são de acesso crítico Ah, tá Conjunto Saúde máxima aumenta Ó, essa roupinha aqui, hein? Tânia ali Escrita ali, hein? Ah, que delícia, cara E a armadura Orgonzida Fornece uma defesa básica Que suporta as suas Os sistemas de nano-armas Mas será que Esse daqui não é melhor, mano? Esse aqui aumenta a velocidade Ah, mas não dá pra usar, né? Ah, a gente tem que A gente tem que achar O habilitar, né? Ah, esse aqui dá Saúde máxima Essas daqui a gente tem que achar Ah, então eu vou com essa armadura Aqui mesmo Melhor, né? Deixa eu ver aqui É itens Ó, dá pra gente equipar o item agora Aumenta o poder de ataque 5% Show de bola Vamos ver o mapa aqui Como é que tá Estamos desbravando Eita, não Ah, tem o Onde tem que ir Tá, comente eu voltar aqui Dicas Micelanas, tá? As coisas que a gente achou Beleza Ah, tem como a gente Revolui alguma coisa aqui, ó Drenagem de energia No momento exato Que o inimigo morrer Precionei Ah, tá Anticipio time de ataque De inimigo Ah, tem esse aqui Distrito de batalha É, vamos esse aqui, ó Drenagem de energia, né? Se apertar no momento certo Lá a gente colhe mais energia Ali as orbes, né? Vou chamar de orbes aqui Ó, ganhei o troféuzinho aqui Despertar Provavelmente é porque a gente Evoluiu ali Opa, mais Opa, deu de novo o troféu Partiu Vamos Continuar aqui Tá Ali não dá pra ir ainda Provavelmente a gente vai pegar Pulo duplo mais pra frente, né? Opa, tem uma Engrenagem aqui Tá, tem um elevadorzinho Vamos pra baixo aqui Que eu quero ver o que tem embaixo Opa Calma aí Eita, já mudou de área aqui Deixa eu investigar, ó Três grandes e assustadoras Marcas de garra Estão gravadas Na parede de pedra Sólida Aqui não dá pra... Ah, tá Não tem nada aqui É, meio que o início aqui também É meio que um tutorialzinho, ó Grama de éter A grama de éter É uma planta fantástica Que absorve lentamente a energia do éter E armazene seu enorme Bulbo dourado Quando a grama de éter É atacada A energia do éter Que ela contém Se espalha Grama de éter Maduza até mesmo avaliam A eficiência do seu ataque De forma desafiadora Enquanto mais forte ela for Mais éter vai liberar Beleza Ah, então vamos aqui, ó Ah, então é o éter, né? Que a gente recolhe aqui Ah, mas tem que acertar, né, gente? Aí, 63,2 Não sei se foi bom, né? Mas a gente pegou o éter ali O máximo que deu Mas acho que se a gente É combar mais certinho Pega mais, né? Aqui ali eu não combei certinho Fiquei ali testando ali Perdi um pouco Mas vamos lá Eita, tem um bicho novo aqui, ó Show Tipo meio com um escorpião, né? Ih, chupa Vamos aqui Tem uns ovos aqui e tal Opa, descrição do ferimento Não é possível se desenhar De ataques com dano em área E projetos rastreadores Esse tipo de ataque Costuma ser precedido Por um indicador de ataque amarelo Alguns mutantes possuem escudos Porém também pontos fracos Acertados pode causar bastante dano Tá, moça, né? Acho que vai vir chefe, hein? Será que é esse aí, escorpiãozão? O escorpião rei aí, né? Vamos ver Se vir aqui a gente já vai pro embate Opa Ah, isso aí mesmo Ó lá Ó Ah, já até sem, ó O ponto fraco ali É a parte de trás amarela, né? Só pode ser isso Ó Escorpião do caos Ah, não é o rei, né? É o do caos Vamos lá Vamos concentrar aqui Vamos lá 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 Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai aqui Ai Ixi, vamos morrer Tá, tem que entender ali qual que é o caminho, né Vamos aqui esperar a plataforma Show de boela Eita Aí, consegui É, tinha do outro lado ali, não sei nem porquê, né Plataforma lá do outro lado Aí, bolinha, lente tática Aumento dano causado a pontos fracos de inimigos em 5% Show de bola Conseguimos mais um item aqui Ah, vou deixar aquele éter lá atrás Não vou ficar me matando ali não Na boa Dá pra aproveitar e salvar, né, só pra garantir Vai que dá uma zica Ah, deixa eu ver aqui que a gente pegou um item lá, né Deixa eu ver se dá pra equipar Ah, tem que sair e voltar Ah, equipamento, né Ah, a gente tem isso aqui Aumenta o dano de... Ah não, vou deixar isso aqui Ah, não tem espaço suficiente, né Espaço 20 de 30 Mas eu acho que a gente tem que ir habilitando ali Pra poder colocar mais coisas, né Beleza Então vamos deixar isso aí Que pelo menos tá aumentando o nosso dano, né Por enquanto Vamos ver o que tem aqui Iniciar o que? O que que é iniciar ali? O que? Ó Nanoplaca de energia Aumenta a decinidade da energia do sistema Da nanoarma em 10 pontos Beleza Depois a gente vê o que que é Ah, dá pra gente ativar pra subir, ó Então é isso Vamos ver o que tem pra cá, né Ui, caramba Pô Pensei que era uma plataforma ali, mano Vocês não acharam também que era? Que parece que tem coisa pra cima ali, ó Pensei que era uma plataforminha ali, mano Negocinho verde Quase que eu me ferro É, aqui não tem como ir, né Eu acho que eu não chego lá no dash Será que chega? Ah, chegou Aí sim, hein Ponto de observação do forte dos ancestrais Até foi ali só pra ver se não quebrava, viu Aí, ó Tânia, você faz parte da equipe de investigação do grupo Orson? Pode se mover? Ah, tá Ela que tava falando pro Aí, o Bjorn aí, ó Minha perna fez emagada com uma pedra Quando ele estava fugindo Uma biônica do grupo A Então ela é uma ciborgue, né Muito provavelmente Ah, vamos passando aqui O que eu vou com você? Onde estão os outros membros da equipe? Vixe Tá, beleza Ah, vou ruxando aqui um pouco a história aqui, galera Pra, né A gente não ficar perdendo muito tempo ali Quero deixar mais de... Ó, setinha pra baixo Aqui a gente tem que ir, né Muito provavelmente Será que aquele... Será que esse caminho dá? Opa, tem um robozinho ali Vamos investigar lá Eu acho que aqui esse caminho é de onde a gente ia vir Pelo outro lado lá, né Vamos só tirar a dúvida aqui Aí, show de bola Mais orbes Ó, acho que aqueles espinhos aqui vai cair Eu sabia, mano Mas tava na cara, né Ó, o movimento de câmera Na analogia direita Se quiser movimentar pra baixo Pra cima Show de bola Vamos, viado Vai se colocar ele Ó, uma trouxa Mas que caramba Tem um monte de lugar pra ir, hein Vou até olhar no mapa Ah, aqui dá pra quebrar? Ah, acho que a gente ainda não tem poder pra quebrar isso aqui, né Mas provavelmente mais pra frente a gente vai ter Show de... Caramba, viado Não cai não, espinha aí, pô Aí Opa, opa, opa Não, não Ai, meu Deus Pô, tô indo Ah, o R1 pressionando enquanto se morre Tá, beleza Agora que falou do dash Depois de 10 anos Eita, tem um bichão ali atrás, hein, mano Mano, eu nem sei pra onde que eu tô indo aqui Ah, fazendo o segundo e terceiro ataque de combo Crypto Weavant Precisa pra abrir o mapa Ah, se clicar no lógico direito, abre o mapa Tá vendo? Não tinha feito isso aí Nossa, o mapa é gigantesco, hein Bastante coisa pra explorar Onde que a gente tem que ir? Ah, a gente tá indo no objetivo mesmo, né Deixa eu ver quanto tempo Pô, já estamos com 25 minutos aqui Vamos até meia horinha? Eita, só pra dar tempo de desbravar mais um pouco o jogo Olha os inimigos vindo Olha o bicho vindo, moleque Ai, tem dois, mano Agora que eu vi ali que é dois Toma Batata que é de chupe aí Ah, Rory Hook Levei ali do street, hein, mano Esse ataquezinho Ah, tá, beleza Pegando os itens Coisa linda o jogo, hein, galera Muito bonito Opa, caminho secretinho aqui, hein Sem querer já descobrimos Tá, beleza Pegando os itens Tem coisa aqui, não Vamos seguindo aqui Sai, 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 sai Sai daqui Acho chato Toma, trouxa Eu vou chegar até o objetivo lá, galera Não sei o que vai ter A gente encerra o vídeo aí Pra não ficar muito longo aí pra vocês também, né Caramba, toda Toma Pô, combina ali de dois só, né Dois quadrados e triângulo É difícil disso aí, mano Parece que o outro é mais fácil de fazer Isso aí, ainda atingiu Que mentira Não, tem... Opa, tem orb ali Quero pegar a orb Será que tem alguma coisa aqui Não, vamos embora É, vou deixando algumas coisas pra trás ali Que a intenção é só mostrar o máximo que der pra mostrar pra vocês o jogo, né Tá, beleza Tá falando do menu Vamos salvar aqui Ah, recupera o sangue também, né No save point Agora que eu percebi ali Vamos ver o passivo aqui Vamos aumentar nossa taxa de aquisição de ether Isso aqui acho que vai ser importante pra gente Mapa Nossa, a gente tá longe ainda do objetivo Mas vamos lá Aí quando chegar lá A gente vê o que tem E aí eu encerro o vídeo ali Pra também não dar tanto Muito mais spoiler pra vocês E também o vídeo não fica longo, né Tão longo assim Meia horinha Acho que é um tempo bom pra mostrar aqui Um pouco do jogo Vamos dar uma ruxa Ah, tem coisa aqui, ó Eu vi ali e já me liguei, né Ah, tem coisa Ah, deixa o bicho pra trás lá Vamos Vamos seguindo, né Pô, parece cada vez que é mais longe, mano O objetivo Ó, uma bichinha chata Opa Ó, caminho secreto aqui Ou a gente tinha que ir aqui mesmo É aqui que a gente tem que ir Não, caramba Não chega o caminho Vamos investigar aqui Sentado no coração do altar Um homem idoso Concede Uma figura ajoelhada Com uma corada Autoridade de abrir O portão eterno Tem um carro aqui, mano Negócio meio futurista, hein Toma, trouxa Opa Ah, tem um negócio indieta ali Mas vamos deixar pra trás Vamos tentar chegar lá Quero chegar o mais rápido lá Eu tô curioso pra ver o que vai ter Opa Maçãzinha aqui Hum, tem umas garras ali, hein Será que é o bichão, mano? Ixi, acho que a gente vai enfrentar um bichão aqui Eita, prela Já vou me encerrar em grande estilo Ou não o vídeo Vamos lá Vamos concentrar Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.